Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 que eles têm que ter feito e não pode ser o planeta. Não pode o planeta, não pode ser o planeta, não pode ser. O que é? 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 O planeta é o planeta, o que é? E esse é o nosso planeta. Nós acreditamos todos e os periverem. Agora que o mundo está entendendo, eles têm muito problema. Eles não estão de pular. E ainda não estão de cegar. Nós falamos aqui. Eles têm muito grande tema do planeta. Todo mundo começa a entender e tem que está entendendo. Hoje é muito importante, mas, entender os Estados Unidos e dar o exemplo, para que eles possam fazer isso, para que eles possam fazer isso. Ele disse que nós somos um alimento dos vaziada. Ele disse que os Estados Unidos são apenas os Estados Unidos, e eles dizem que os vaziada dos vaziada dos Estados Unidos, eles dizem que eles não existem vaziada. E isso, para eu te dizer, a gente vem o vaziada para fazer DNA, para nós nos apresentarmos a questão dele e por isso ele é um vaziada. E por onde ele está? O que ele está? Ele tem vários problemas. Todos vão chegar no céu. Eles precisam dizer que eles precisam ter vaziada, se eles precisam ter vaziada, se eles precisam ter vaziada, mas, por isso, todos nós precisamos. E nós temos os Estados Unidos. Os Estados Unidos, como eu disse, são os Estados Unidos dos Estados Unidos. Meu amor, os Estados Unidos são os Estados Unidos dos Estados Unidos. E, como os Estados Unidos, a primeira coisa que eles precisam fazer é que eles precisam ter vaziada do seu próprio, de verdade, da sua lógica, da sua lógica, da sua lógica, da sua lógica. Senhoras, nós já ouvimos muitas vezes, e todos os conhecimentos que vocês têm feito. Então, vocês precisam ter vaziada, vocês precisam ter vaziada, e todos vocês precisam ter vaziada. Eu, mas, sempre, sempre, não era o Elianas, que eles precisam ter vaziada, eles são os Estados Unidos dos Estados Unidos dos Estados Unidos dos Estados Unidos, Os Xen�ais, onde não tinham existido, não eram o moles. Os Xen�ais não tinham com o Megalo Alexandre, é isso que não se parou. E isso não se parou com os conhecimentos, aqueles líderes, os carnavales, os personagens, os desenvolvimentos das assistências, os conhecimentos, os conhecimentos, eles foram tudo na verdade, pegando muito pequenininho a infикção, todos os pequenos. Nestação, os carnavales e os carnavales, os carnavales, é um pouco de limão e com muito pequena poção para ir mais na sua vida, porque as vezes o dinheiro para ir para ir mais para ir mais para ir mais para ir eles são pessoas que foram mortos que foram mortos de conhecimento e do mundo em todo o planeta. Eles são capazes para o que tem feito e para todas as coisas. Então, eu vou dizer que o velho, o Mégas Aleixas e outros e outros polêmistas e polêmicos não conseguiu com a minha vida, mas eles não acolhavam. Vocês estão entendendo que eles se acolhavam com a 15 mil estratos e eles acolhavam 297 mil estratos um estrangeiro, um estrangeiro, de todas as partes da terra. Entendem que ele não conheciam todos como polémarco e como mega, e ele acompanhavam os estrangeiros. Então, o Aléxander não era apenas o povo, era apenas um ato, e em um ato, e em um ato, e em um ato, e em um ato, era apenas um ato, e em um ato, e em um ato, e em um ato, e em um ato, e ele aprendeu a vida, e ele aprendeu a vida, e ele aprendeu a vida, ele aprendeu a vida para saber como ele, e ele aprendeu a vida, e ele aprendeu a vida. E ele aprendeu a vida, e a tecnologia do Aléxander, que era grande, porque, em uma certa forma de avançar, eu vou dizer com certeza, que a vida não era a vida, que a vida era a vida, que nos falaram a vida, era a vida, e ele aprendeu 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 a vida, que são os homens, se não sejam, mas são os homens, que são os homens, e os homens, que são os homens, e um homem que não sejam a qualquer um homem que não sejam como eu não tenho conhecido. Isso é a minha própria avóção e é para o próprio, para ir para um outro paraleio. Isso também é para nós. Poderíamos ter muito tempo para a gente, porque é isso que existe. Não é que não tenha um empolgador. Ou não tenha um empolgador. Você não tem um empolgador. São 1 mil mil mil, essas essas são 3 mil mil mil. Beleza, o melhor é, e o primeiro é a questão, o que o que vai ser muito importante e os ex-suivinhos, mas vai haver uma das maiores a partir para que seja um esproque, para o melhor e para o nosso objetivo, para o nosso objetivo, para o nosso objetivo, todo mundo. Eu acho que depois de esta edição, os hipólicos vão sair daqui. Não sabemos quantos quilômetros vão sair daqui. Muito. E os Rússios vão sair, e nós, pelo menos, isso é algo que vai ser mais tarde. E você, Tuarte, é um dos princípios de uma espécie, então, você sempre vai fazer isso, então, sempre, assim você está. Pois, e agora, você pode quebrar, e não o que é normal. É só que não gostaria de ir adicionar. Não, não gostaria de que você quiste. A gente vai, assim, vamos. Vai ter que se acreditar em todos os bores, como vou ver o mundo, vai ser uma pessoa, isso é verdadeiro. O resultado, o Sinénois dos Eugênios é um alimento. O que, mas, vai virar a Sinénois que tem que fazer a direção dos Eugênios e dos Cipres e dos Eugênios Eu acredito que a Máquina dos Eugênios não é uma hora dos Eugênios é muito bom. Eu só vou fazer a Sinénois dos Eugênios para você fazer isso. Vai virar a hora que todos nós precisamos de um lugar que é um lugar que é um lugar que devemos ser um lugar com os Eugênios e com os homens que são estragiados do Eugênios. Eu tenho a confiança de que há muitas empresas que não querem para enfrentar isso aqui, porque é uma hora de energia. Eu estou em um trabalho. Eu estou em um lugar que não estou. Eu estou em um lugar que tem que fazer um lugar que, em que, O que é isso? Eu acho que é uma coisa que eu tenho. Eu acho que eles conhecem muito. Eles não podem ter mais. Mas, eu digo, que eles precisam fazer isso. Todos devem fazer isso. Todos devem fazer isso. Todos devem fazer isso. E a gente vai fazer isso. Não existe o sistema. Não existe um sistema. Não existe um sistema. Não existe um sistema. Não existe um sistema. Eles dizem que não é. Não tem um programa. Não tem um sistema. Eles dizem que é possível. Eles precisam fazer isso. A oportunidade pode ser que eles precisam fazer isso. Pode ser que eles precisam fazer isso. Mas, não é assim. Fim de direção. Entendem. E você vai ver que vai ter um tipo. Vai ter tudo. A palha gynnesia vai estar em frente. Você vai estar em frente. Você vai estar em frente. Sim, mas devem ser. Eu acredito que vai ter uma grande comunidade. Vai ter tudo isso. Vai ter tudo isso. Vai ter tudo isso. Todas as leis. Todas as leis. A que não tem nada de inglês. E ninguém está dentro. E o que é todo mundo conhecido. O que é 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 isso. Mas o que é o que é o que ele afirá. O que é o que é que é o que é que eles acionam. Eles acionam. né para lá. Vão começar a estudar, não és só... Nós temos um exercício de pósitos de vóxia. Nós temos uma pesquisa de têquilo. Nós temos um suço de cênto. E se des e aí E aí, tudo isso deve ter que ver. Isso deve ter que ver na Europa. Ou se o que você precisa entender. Não vai dizer que ele não vai entender. Ele não vai entender porque ele não vai entender. Sim, o que ele não vai entender. Tudo isso deve ter que ver. Não é para nós. Não tem nada. Eles falam em comunicação. Eles falam em telefone, com a parântia, com o que você quer, se ele não tem essa força, Eu acho que é uma ideia hoje em dia. Eu acho que vocês podem nos dar uma vez. Eu acho que todos os outros, senhoras, estão com a história. Eu trouxe uma entrevista hoje para dizer que o mundo mais forte com isso, que você disse, muito mais sobre a vida. E quanto mais podemos nos assombrir com um outro, porque é só nos dedos de nossas mãos para fazer as armas. Eu digo as armas, eu vou falar. Eu vou falar um pouco, eu vou falar. Mas eu vou falar um pouco. nós anos chegamos nós anos produzimos nós falamo é que vamos com muita... nós somos todos emigas que limpo é muitoarios nós também não bora nós também nós supportamos que nós sлом são que nós nos díxemos então ac still é até nós mais adicionado E aí 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 E aí